Olá pessoal, tudo bem? Eu sou falante, ouvinte, mas também não tem prato, frio. Eu gostaria de mostrar a vocês meus amigos, tudo frio e profundo. Esse é o amigo Sérgio, Marta, Rodrigo, esse é o Rodrigo. Não, esse é o... está meio problema. O nome dele é Giovanni. O nome é Giovanni. Quem também vão querer? Esse é o Gozé. O sinal é assim. São frutos profundos. Não falam, não ouvem. Só com o mundo com a mão. Como é bom ter um presente para todos conversarem. São sinales aí. Muito bonitos. Esse, o José, sempre vem aqui. Porque o tio dele trabalha numa banca de revista ali em cima. Ele sempre está aqui. Não tem problema com a namorada, que ela sumiu, está triste. Ele disse que está meio enforcado com a namorada. Está com um monte de chique, mas não tem problema. Esse é estudante. Tem um negócio aqui, gêmea, que me assusta um pouco. Esse é estudante. Ele pega o ônibus ali, olha. Esses são amigos. Estudam juntos. Eles pegam o ônibus cinza. De lá. Essa aqui tem chume do marido. Está sempre cuidando dele. Bonito, não é? Vergonha, vergonha. Trabalha. Cagabuna também. A maioria das pessoas que ficam de volta, ficam indignados pela conversa. Ficam olhando o fundo. Não dá para entender o que ele fala. Precisa estudar. Bom. Quero agradecer a todos. Muito obrigado por ouvir só.